Quem não gosta de um belo casamento, não é mesmo? Comida boa, dança de gala, festa de gala... Bom, hoje veremos uma história parecida, só que num final um pouco inesperado. Uma festa de 34 anos, a Clarinha e o seu marido. A Maru fez um belo discurso, trazendo todas as características de Clarinha, belas características e qualidades. Declarou que não trocava Clarinha nem por duas de 17. Sabiam por quê? Porque a Clarinha era as duas de 17. Tinha uma vivacidade, frescor, e deduzia-se o fervor sexual. somado de duas adolescências. No carro, depois da festa, o Marinho comentou. Bonito o discurso do Amaro. Não dou nem dois meses pra eles se separarem. O quê? Marido, quando começa a lojar muito a mulher. Neste momento, Marido já deixou todas as implicações do ar da duplicidade. Mas como? Ué, mas eles parecem cada vez mais apaixonados. Exatamente. Apaixonados demais. Lembra o que eu disse quando a Janice e o Pedro começaram a andar de mãos dadas? É mesmo. Vinte anos de casado e, de repente, começam a andar de mãos dadas, como namorado. É mesmo. E não deu outra, divórcio e litigioso. Você tem razão. E o Mário com a coitada da Marlin, de uma hora pra outra, beijinho, beijinho, mulher formidável, e descobriram que ele estava de casa com a gerente da loja dela. Você acha, então, que o Amaro tem outra? Ou outras. Tem duas de 17. Estavam fora de cogitação naquele momento. Acho que você tem razão, Nair. Eu sei que tenho razão. E tem razão, Nair. Sempre? Não sei. Sempre. Você é inteligente, sensata, perspicaz E sempre acerta na música. Você é uma mulher formidável, Nair. Durante algum tempo, só se ouviu, dentro do carro, um chiado de pneu bem barixo no asfalto. Aí, Nair perguntou, um tom de voz séria. Quem é ela, Marinho? Nair. Se treino de uma mulher, Nair. Se treino de tudo, um tom de voz. I do my best but I never learn